Augusto. Um dos amigos que abastecem o nosso programa com informações confiáveis acaba de fazer um lembrete a mim que mostra que, além de covarde, o presidente do Senado está agindo como espertalhão. Vamos botar os pingos nos is. Ele é o sócio principal de um escritório de advocacia que trabalha em favor da empresa responsável pela tragédia de Mariana quando houve a ruptura de uma barragem de dejetos. Eles defendem a causa da empresa que está interessada em reduzir ao mínimo a indenização paga às vítimas, se possível, a nada. Esta causa chegou ou está chegando ao Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente, o nosso presidente do Senado está desligado da empresa, só que ele continua como sócio. Então, não é o acaso só que faz ele tomar essa decisão pusilânime, fazer essas declarações, não é só porque o Senado está infestado por réus do Supremo, passados, presentes e futuros. É também porque ele está pensando em dinheiro. Ponto.